Tá começando o esporte por esporte, vai levar de sua norte, sua resenha esportiva sem igual. Armando Gomes deixa o clima envolvente, tá alegrado com o ambiente, tem o toque musical. Você agita, participa e comenta, se diverte não esquenta, se o seu time perdeu ou ganhou. A hora é essa, sua sorte está chamando, só você participando para ser o vencedor. Se segura na cadeira, o manduca tá no ar. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, a bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte, joga ali pro bate forte e é líder de audiência. Por isso é que o esporte por esporte, joga ali no bate forte e é líder de audiência. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte Entra em cena e faz a festa da galera Aqui o compromisso é com a verdade A nossa autenticidade vem da nossa independência Por isso é que o esporte por esporte Joga ali com o bate forte e é líder de audiência Por isso é que o esporte por esporte Joga ali com o bate forte e é líder de audiência Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite senhoras Boa noite, boa noite, boa noite senhores Boa noite a todo público, telespectador Ditora Machada Santista Boa noite nesta sexta-feira Prazer em recebê-los, prazer em tê-los Prazer em podermos fazer esse contato cotidiano aqui Através das ondas da nossa Santa Cecília TV Mais esporte pra você A emissora que notabilizou-se E notabiliza-se como a emissora dos grandes eventos externos Haja vista a nossa promessa agora Da transmissão, do acompanhamento no Rio de Janeiro Do Carnaval da Grande Rio E a presença inclusive da TV Santa Cecília Dos bulletins, das informações, de uma cobertura ampla Desse que vai ser o Carnaval de 2016 Isto posto, programa de hoje, na produção Nos apresenta à esquerda o companheiro e repórter Samir Carvalho Que integra a mesa Além do Carvalinho, a presença do companheiro e repórter Volney Lima Também fazendo parte desta escala Tenho comigo, meu querido Fábio Pérez Integrando a mesa aqui na minha ala direita E além do Fabinho, a gente completa a mesa aqui Com a nossa queridíssima Juliana Vieira Aquela que fala e não diz besteira Muito bem Vamos aos destaques, então vamos aos destaques Passa a você, Samir Boa noite, Samir Boa noite, Armando Boa noite a todos O Santos que estaria fazendo no domingo Um jogo festivo Já que estava já encaminhado Com a vaga na Copa Libertadores da América do ano que vem Por duas vias, inclusive Há três rodadas Era o quarto colocado com 50 pontos no Campeonato Brasileiro E tinha chance ainda E era o grande favorito Para conquistar a Copa do Brasil Diante do Palmeiras E esse favoritismo eu incluo Me incluo nessa lista aí Daqueles que consideravam o Santos favorito Porque para mim tinha mais time realmente E tinha tudo para levar essa Copa do Brasil Como também ficar entre os quatro primeiros colocados No Campeonato Brasileiro Agora o jogo contra o Atlético Paranaense Ficou um jogo muito amargo Será que o pessoal que tanto defende os jogos do Pacaembu Não quer levar esse jogo para São Paulo? Esse ninguém quer, né? Esse ninguém quer, né? Esse ninguém quer Todo mundo quer o Tutano Ninguém quer a trolha O Tutano todo mundo quer É um jogo muito amargo Os jogadores estão realmente arrasados Ainda com o que aconteceu na última quarta-feira A gente acaba colhendo as informações que vêm lá de dentro Tanto do CT Repelé Também da Vila Belmiro E os jogadores estão calados Não houve entrevista É até natural que os atletas não Eles não atenderam a imprensa no gramado do Allianz Parque Porque não tinha condição também A gente entende tudo isso O único jogador que falou Até para dar um mérito ao jogador É o jogador Renato Volante, experiente Falou rapidamente ali Explicando a situação Depois da decisão por pênaltis Mas depois não houve mais entrevista Na quinta-feira não houve entrevista Na sexta também não, né? Hoje E no sábado amanhã também não haverá coletiva Só o Dorival Júnior fala após o jogo Contra o Atlético Paranaense E Para que a paz reine no clube É melhor que os jogadores não falem Porque as informações que eu tenho É que os atletas Fica a discussão Se eles fizeram ou não A parte deles nesses jogos Mas há uma insatisfação muito grande Em relação à diretoria Né? É Pela falta Você tem insatisfação de quem? Para quem? Dos atletas Não todos os atletas Mas muitos atletas com a diretoria Ah, porque hoje eu tive uma informação Eu estava almoçando no Tertúlia Estava até o Max comigo Que também tem uma insatisfação Na diretoria com alguns atletas Então a recíproca é verdade É verdade A sua informação é correta E a minha eu creio que também é Pelas informações que eu colhi Eu acho que os atletas do Santos Com todo respeito Aqueles que estão vendo o programa Eu sei que tem muitos assistindo Eles não estão no momento De estar insatisfeitos com isso Ou com aquilo Eles não estão Naquele tchan De dizer Olha Não queremos isso Acho que eles estão No momento Estão mais para pinto Do que para galo É porque É assim Não dá nem para um destaque inicial A gente falar tudo o que aconteceu Eu sei que vocês já comentaram Muita coisa E eu tenho muita coisa Que eu sei E o Vônei sabe E a gente vai passando Durante o programa Uma das coisas é que Eles acreditam Que faltou zelo Da diretoria Em relação ao Gramado Porque o jogo Contra o Flamengo Eles reclamaram muito Do estado do Gramado E o Dorival também E aquele jogo Na visão deles Armando Não estou falando Na minha visão Na visão deles Foi o divisor de águas Foi porque Eles acreditam Que se eles tivessem vencido O jogo contra o Flamengo Eles não teriam Aberto mão Do campeonato brasileiro Como estratégia Eles acharam Que perdendo para o Flamengo Ficou mais difícil Que na minha visão Que na minha Desculpe Empatando com o Flamengo Ficou mais difícil Mas na minha visão Não ficou Porque o Santos Não ficou difícil Mas não ficou mais difícil Porque o Santos Depois disso Enfrentaria Quantas equipes Enfrentaria Curitiba, Vasco E até de Paranaense Além desse jogo Que eles dizem Que é o tal Divisor de águas O Santos teria Mais nove pontos A disputar Três, seis E mais três amanhã Aliás, domingo Olha o meu Deus do céu Se você Perde Desses três jogos Você já perdeu dois Duas equipes Talvez Uma quase rebaixada O Vasco A outra com muito Problema Para ser rebaixado Que é o Curitiba Você pega o Curitiba Com o portão vazio Curitiba foi punido Não tinha uma viva alma Para bater palma Para o Curitiba E eles alegaram Que o gramado Estava muito molhado Estava muito encharcado Então preservaram os atletas E aqueles Que foram preservados Que não jogaram Saíram todos eles Com extensão muscular Ou com estiramento Como o Renatinho saiu Como o Thiago Maia saiu Como o David Braz saiu Todos que foram poupados Sem contar outros Agora aqueles Que não 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 Manduca Hoje em dia Hoje em dia Não é como tu pensas não Hoje em dia tem exame de sangue Tem as máquinas A tecnologia da medicina É muito moderna Ele diz Vamos deixar de frescura Quem é que está bom aí Quem é que quer ir para o jogo Quem é que não está legal Quem é que não pode ir para o jogo E acabou O Flavinho falou aqui O Real Madrid O Real Madrid O Barcelona jogou sábado com o time Ele foi comparar as súmulas Na quarta-feira jogou A Copa do Rei A Copa não sei o que E o mesmo time E o Messi Ah mas Por que não tem que viajar Da Catalunha para a Madrid Da Madrid Ou não tem viagem lá também Que viagem seria tão difícil aqui Até o Paraná E o pior é que eles foram para o Paraná E não julgaram Isso é que é pior ainda Houve o cansaço do avião O cansaço do check-in O cansaço do hotel O cansaço da viagem Do voo propriamente dito De tudo Chegaram lá Ficaram na chuva Aquele aguaceiro Eles no banco de reserva ali E não julgaram Cansou do mesmo jeito Porque o emocional O emocional O psico A ver cansa mais que o físico Essa daí Irmão Inclusive Desculpe Inclusive era a sequência do meu destaque Essa daí é a segunda reclamação deles É A reclamação de quem? Dos jogadores Eles não estão A reclamação de ninguém Eu sei o que você está dizendo Eu sei Eles estão mais para pinto Do que para galo Imagina os jogadores Do Santos reclamando isso Não tem o que reclamar Tem que abaixar a cabeça E ficar quieto Depois do papelão Que eles fizeram Podiam massacrar o Palmeiras aqui Não o fizeram Depois jogaram como bailarinas O segundo jogo lá em São Paulo Essa é a verdade Não adianta querer distorcer Agora botar a culpa no gramado Botar a culpa Que demorou O campeonato parou Houve um hiato muito grande Pomba Não teve hiato para os outros Não teve campo pesado Para os outros 11 jogadores Para as outras 22 chuteiras Não teve campo pesado Para as 22 chuteiras Do lado de cá Vamos deixar de brincadeira Isso é sofisma Isso chama-se maquiagem mental Maquiagem mental Você tenta criar um fato Para desmentir o outro Desculpe interrompê-lo Não, o que é isso Armando E quero deixar claro aqui Que não é minha opinião Até agora não coloquei minha opinião Só estou trazendo as informações A reclamação dos jogadores É que eles viajaram Armando E não jogaram E eles não entenderam Porque eles treinaram como titulares Eles não pediram para não jogar? Armando Eles não pediram para não jogar? Pediram? Vou te fazer pela terceira vez a pergunta Eles não pediram Para não jogar? Não sei Não sei Mas como se o Dorival Júlio disse isso? O Dorival é um homem de respeito É um homem de parada Eu sei O Dorival falou que nem todos Armando O Dorival não Nem todos? Quais foram os que pediram? Não sei Eu não sei quais foram os jogadores Que pediram ou não Eu sei que eles reclamaram Que jogaram Que treinaram como titulares na sexta Viajaram no sábado Não jogaram E chegaram E como você falou Cansaram da viagem Porque chegaram no final da tarde Na segunda-feira E na opinião deles A estratégia de descanso Foi por água abaixo Porque como é que você vai descansar Levando os jogadores para o Paraná Claro Era melhor que ficasse aqui Que ficasse aqui Mas essa reclamação Irmão Inclusive tem algumas reclamações Com substituições do Dorival Essa não é unanimidade Essa reclamação Isso são reclamações pontuais De alguns jogadores E isso é normal Até no meio dos boleiros É Agora A reclamação Que é unânime É em relação A mudança de data Pedido pelo presidente Modesto Roma Mas que o jogador Tem que jogar Qualquer data Qualquer horário Ele é pago Mas o Dorival foi consultado O Dorival tinha que ser consultado Armando E eu fiz essa pergunta Para o Dorival Um dia seguinte Na mudança das datas Porque a gente olha lá na frente Está se criando um sofisma Está se passando Muito a mão na cabeça Está se culpando o técnico Está se culpando a diretoria Está se culpando o gramado Está se culpando o hiato De um jogo Está se culpando Não se culpa o jogador Faz os gols Ganha a partida Joga com raça Com fibra Com denodo Com vontade Vai na bola Vai no prato de comida Vai no almoço Como quem quer pedir a janta Entendeu? E com menos 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 Tá Deu para entender É só isso Essa é a minha concepção Então se culpa muita gente Às vezes tu perdes um boi Joga o boi lá para aquele lado do rio Aí vai todas as piranhas para lá Aí por aqui passa o resto da boiada Então eles querem arrumar uma piranha Não vem com essa De campo De diretoria Do presidente Do gramado Do juiz Não vem com essa Não vem com essa Se o tempo ficou parado para o Santos Ficou também para o Palmeiras Ah mas é que o Palmeiras Estava numa fase pior E melhorou Quando ficou parado Então os treinamentos do Palmeiras Foram mais afiados Que os treinamentos do Santos Pô sabe Por isso é que eu digo Eu ainda vou abrir um restaurante Viu? Porque não dá mais Essa profissão para mim não dá Eu vou continuar falando aquilo que eu sinto E tem um monte de gente agora Daqui a pouco chega Aí começa o Facebook Aí começa o Facebook Pô você devia ter parado isso Não adianta Falei e falo Eu tenho a mesma opinião Inclusive em relação ao restaurante Eu já também não aguento mais essa profissão Agora Só para encerrar aqui com a minha opinião Para mim Para mim Os jogadores também são culpados Claro E eu tenho informação com opinião Que o Lucas Lima Ninguém aguenta ele Depois que ele voltou da seleção E aí os jogadores Ah o Samir não gosta Eu não tenho problema Eu sou igual a você O que eu tenho para falar eu falo Eu não estou preocupado Se amanhã ele vai me dar entrevista ou não Eu estou aqui para trazer informação para o torcedor O torcedor e o telespectador Estar atento com o que acontece nos bastidores E saber o que envolve um jogo O Lucas Lima Ninguém aguenta ele depois da seleção brasileira E isso foi provado em campo também Que não jogou nada Agora Para mim o Modesto Romo errou O presidente Porque foi mudar o jogo E não deveria ter mudado Não consultou o Dorival O Santos estava embalado Tinha acabado de eliminar o São Paulo Ganharia fácil do Palmeiras Não sei Não sei Não sei Aí você está dizendo Aí é projeção sua O Palmeiras não tinha volante para jogar Não é questão de o Aruca fazer Sim O Santos também não tinha lateral O Santos não tinha lateral direito também Aí recuperou o Vitor Ferraz Elas por elas Elas por elas Elas por elas Foi mal quando mudou Não consultou o Dorival Erraram na estratégia Pode ter sido um erro Pode ter sido um erro Samir Mas não foi isso Que redundou Explicitamente Na perda da Copa do Brasil Para mim foi determinante E outra Armando Eu nunca vi na minha vida E eu duvido que você viu Um clube chegar no G4 E de repente abrir mão Ah isso sim O G4 é o sonho Isso sim Claro Todo mundo luta para chegar lá O Santos chega com folga Tem três times Dois times na zona do rebaixamento Um Atlético Paranaense em casa E abre mão Então o planejamento foi errado Não só os jogadores Que são culpados nisso São 11 dessas seis O destaque chega com o companheiro Vônio Lima Vônio eu queria que você depois Me desse uma informação Como o repórter que é Eu fui em fora Estava almoçando hoje Na churrascaria Tertulha Estava almoçando lá Tem até imagem disso E me disse Não foi o método Foi o garçom Falar assim Senhor Armando Senhor Armando Oi amigo Tudo bem Tudo bem É verdade que nos últimos seis jogos Santos fez dois gols De cabeça assim Não sei Então por favor Ele está vendo o programa Lá em casa Com a esposa É verdade ou não Que o Santos nos últimos seis jogos Fez dois gols Eu acho que está errada essa informação Vou fazer a conta De cabeça agora não sei Dê o seu destaque O Samir confere isso Porque se isso Se isso for verdade isso Mais do que nunca Os jogadores tem que Abaixar os quatro pneus E ficar bonzinho Viu Boa noite Armando Boa noite a todos Antes até de começar a falar A gente acabar criticando Aqui criticando ali Tem que deixar bem claro O Santos Que começou o ano Em janeiro Pela situação que começou Se você perguntar Como que termina esse ano do Santos Por parte da diretoria Por parte do elenco E portanto Como termina o clube Com o saldo de um campeonato paulista Uma Dentro do campeonato brasileiro Brigou até quase o final Por uma vaga no G4 Vice-campeão da Copa do Brasil Se você perguntar Para a situação toda Que estava o Santos Se isso é bom É regular Ou É ruim É muito bom É muito bom Se você for analisar Aquilo que se imaginava Eu acho que o Samir Está vivendo o dia a dia Eu não vivo mais O dia a dia do Santos Mas eu acho que quem Está acompanhando o Santos A gente não deixa de acompanhar o Santos Ninguém imaginava em janeiro Que o Santos ia chegar em dezembro Na situação que está hoje Diziam assim Olha E vai perder o Robinho É Robinho E com o Robinho Estão indo embora Agora sim É que vai brigar Para não cair Quantas pessoas Me disseram Vai brigar Para não cair Ainda mais agora Com o Robinho Indo embora O Santos Não brigou Para não cair Coisa nenhuma Vaticínio errado Quem falou isso Não entende Porcaria nenhuma De futebol Entendeu E falou essa besteira Achou que o Santos Ia ficar internamente Moldado Naqueles ídolos Não é assim não Fez uma safra nove Até que foi bem E com relação Ao rebaixamento Armando O Santos até brigou Eu não acreditava Que fosse em nenhum momento O Santos cair Mas o Santos brigou Saiu dessa briga Vitorioso Com a chegada Do Dorival Júnior Chegou a ser o dança No sétimo Chegou a ficar lá Mais de uma rodada E ficar lá Aquela região ali Durante um período Com relação a isso Então Se você for analisar Dessa forma Não foi bom Só que aquilo Que eu falava Na terça-feira aqui Quem perdesse Esse clássico O mais importante Da história De Palmeiras e Santos Entraria numa Semiturítica Entraria machucado Depois disso Ficaria machucado Por quê? Porque você chega Tão perto de objetivos E termina sem nada Porque o Paulista faz muito tempo Já pro futebol O futebol é dinâmico Foi no começo do ano É um título Que tem sua importância Mas ficou E pra frente O que todo mundo pensa No ano que vem Libertadores O único grande Que não vai estar No caso é o Santos Podia ser o Palmeiras Então isso é ruim Agora com relação A responsabilidade Óbvio Óbvio Que os jogadores São os culpados São Eles estão dentro de campo Eles tem a responsabilidade Eles tem a culpa Estou com você nisso daí Os jogadores do Santos Caíram demais de produção Alguns jogadores Que não poderiam Eu vou dizer o seguinte Nessa final Poucos jogadores Podem ser elogiados Eu elogiaria o Renato Que acho que Renato E o Vanderlei Os dois laterais Acho que foram bem Até porque o Zeca É um menino ainda E acho que diante De uma partida dessa Que o senhor metiu Os dois laterais bem O Vitor Ferraz Vinha ainda de contusão E mostrou o futebol Então foram jogadores Que foram bem E esses atletas Eu acho que mostraram Um bom futebol Agora O resto dos jogadores Ficaram devendo E a gente espera muito De jogadores experientes Por exemplo Você espera muito Do Ricardo Oliveira O Ricardo Oliveira Ele foi muito efetivo E na reta final Ele acabou Mais falando A gente sabe Da influência que ele tem No grupo Não gostei da postura Do Santos Entrando marrento Ninguém dando entrevista E não sei o que Durante a semana Também não deu entrevista No estádio não deu entrevista O Santos nunca deve ser A característica Os jogadores do Santos Sempre falaram com a imprensa Jogadores do Santos Independente de fase Boa ou ruim Com decisão assim Sempre que tentaram Fazer esse tipo de coisa Nunca terminou bem Você sabe disso Sempre que o Santos Tentou começar A não querer falar Inclusive Aquele cérebro boicote Feito ao meu programa Exatamente É isso que eu estou falando É isso que eu estou falando Sempre que o Santos Tenta caminhar Por essa linha A coisa não vai bem Agora Se por um lado A gente fala Que a responsabilidade De maiores jogadores Mas a diretoria Também tem culpa Por quê? Porque quando é campeão Aí todo mundo fala Que a diretoria Fez um bom trabalho Então se também não é campeão Também tem suas responsabilidades Um dos maiores pecados Do Santos Eu Eu particularmente Eu acho que Fica muito melhor Afinal como foi Em duas semanas seguidas Só que Para o interesse Do Santos Para o interesse Do campeonato Eu acho que é o ideal Só que Para o interesse Do Santos E a diretoria do Santos Tinha que ver O seu interesse Ela tinha que ver O que era melhor Para ela Então podia Ter pelo menos Tentado manter As latas Do jeito que estavam Não quer dizer Que iria conseguir E com relação E com relação A toda a situação O que foi a falha De omissão Armando Por quê? Está claro Que o próprio Dorival Falou Que pediram os jogadores Quem a gente pediu O Samir falou Que não sabe E que nem a diretoria Do Santos Que permitiu Não vai descobrir nada Mas por que a diretoria Permitiu isso daí? Tinha que ter um dirigente Tem que ter o braço forte De chegar e falar Assim não Vai entrar o time titular E o Dorival E o Dorival Nessa culpa toda Também Eu acho Por que ele tem culpa? Porque o Dorival Ele tem um pecado Na carreira dele Todo mundo sabe Que ele tem um histórico De Ele tem aquela Falta de pulso Com os jogadores Em alguns momentos Em 2010 aconteceu isso Os jogadores Em muitos momentos Acabaram Ele tem que ser Dono da situação Ele é o comandante Ele tem que ser Um pouco Às vezes De Vanderlei Um pouco De Muricy Ramalho Um pouco Daqueles treinadores Que tem Às vezes A voz de comando E às vezes Ouvir demais O jogador Não é bom Principalmente Na hora da decisão Então ele tem essa culpa 11 horas 22 minutos Em toda Baixada Santista 11 e 22 Estamos ao vivo Com Braga Pneus Braga, Braga, Braga Rodas Pneus Mais de 70 itens De revisão Para o seu automóvel Braga Pneus Faça um lançamento Sem nenhum compromisso Lá você tem O balanceamento O alinhamento Bitancur 259 no centro de Santos Telefone 2102-0606 Braga, Braga, Braga Pneus Também no bloco Conosco está a Casa Marques Casa Marques Em São Vicente Você sabe A Casa Marques Disponibiliza Para você Tudo, tudo, tudo Na sua obra Para elétrica Para hidráulica Ferragens E muito mais Com licença Ao telhado Você Aí Em São Vicente Na cidade náutica Entenda bem Na Avenida Manuel De Abreu 456 Ou seja 456 Você tem O Marques Promoção de tintas Coral E caixas d'água O Santos fez dois gols Exato Se contar a Copa do Brasil Aí você põe três gols Em oito jogos Três gols Em oito jogos Se contar os dois da Copa do Brasil Não, desculpa, desculpa Quatro gols Em oito jogos Se contar a Copa do Brasil Não, não Esses dois dos últimos seis É contando esses dois Últimos jogos da Copa do Brasil Ela fez os últimos seis jogos Seja Copa do Brasil O Campeonato Brasileiro Pouco importa Os últimos seis jogos O Santos fez dois gols É isso? É isso mesmo Os dois É muito pouco O jogador vai reclamar de quê? De campo? Ele só jogou num campo Essas seis partidas Mas um time que tinha no ataque A esperança de ganhar o título É muito pouco, né? A gente ouve cada uma, sabe? Cada uma que parece duas Armando, meu avô Do alto da sua sabedoria Quando ele Quando eu não fazia a minha parte E reclamava de alguma coisa Ele dizia assim Pô, esse cara Você não joga nada E ainda quer massagem? É, o que é verdade E eu acho que é mais ou menos Esse caso que está acontecendo Bom, meu destaque Eu acho que vai para Para o Modesto Roma Que vai ter que ter Nesse momento O velório dos jogadores A revolta da torcida Ele vai ter que tomar Sabedoria e uma calma Para conduzir o barco do Santos Que vai ter que ser elogiável Eu acho que Nesse momento assim De tensão A gente tende a A querer zerar tudo E começar do zero E para quem tem Um prédio com boa fundação Demolir tudo não é esperto Não é inteligente Então a sabedoria Para poder aproveitar O que foi bom E tentar agora Garimpar no Sub-23 Na base Porque não tem dinheiro Para contratar E começar 2016 Vai exigir da diretoria E do Modesto Uma calma E um tino Para futebol Que precisa ser elogiado É porque o Santos Deu um salto muito grande Inclusive na parte administrativa O Santos limpou Esse ano Mais de 65 processos O Santos limpou Na área trabalhista Doutor Marcos Vinícius Lourenço Gomes E dava essa informação Hoje O Santos pagou 14 na época Armando Que eu até escrevi Essa matéria O Santos pagou 14 folhas salariais Em 7 meses Pois é Isso aí é elogiável Como eu disse aqui Que para mim Errou no planejamento Na reta final Errou e errou Isso é uma opinião Que eu tenho Agora Acertou muito também Porque pegou um clube Realmente Não, para a situação Que pegou Não dá para imaginar Que o Santos Ia chegar tão bem No balanço final E digo mais Para mim As contratações As contratações Que o Santos fez É claro que hoje O Nilson Ninguém quer ouvir Falar no Nilson Tirando o Nilson Algumas Armando O Santos foi bem Nas contratações Porque contratou Sem dinheiro E conseguiu montar um Não gastou um real Não gastou um real Só jogadores Que estavam disponíveis Do mercado de graça Foram 14 reforços E em nenhum deles O Santos gastou Com direito de imagem Só com salário O Santos deu um passo Conforme a perna Por isso é que conseguiu Pagar 14 folhas De pagamento Em 7 meses Como você próprio Acabou de falar Juliana Vieira Boa noite Boa noite Armando Boa noite a todos Boa noite telespectador Do programa Esporte por Esporte E Armando Enquanto vocês iam falando Debatendo Qual foi o problema Que aconteceu com o Santos Nessa última partida da final Já foram chegando aqui Algumas opiniões O Márcio Tadeu Do centro do Guarujá Por exemplo Ele concorda com você Ele fala Parabéns ao Armando Pela sua opinião Eu acho que os jogadores Estavam muito mascarados Achando que ganhariam A hora que quisesse É a opinião do Márcio Tadeu Eu sou suspeito Que eu já dei a minha opinião Acho que se culpa Começa a se buscar o campo Arbitragem Não sei o que E nada O jogador Por que vocês não ganharam? Vocês fizeram dois gols Em seis jogos É como se eu jogasse Esnuque e metesse Dois bolas sete Em quatro partidas Bom Fazer um intervalinho É isso? É Tá bom Estamos ao vivo Ah deixa eu confirmar Aqui para domingo Agora Eu recebi um telefonema Hoje E domingo Próximo O cantor internacional Patrick Dumont Ele confirmou Sua presença Vai ficar aqui No Mendes Plaza E o Patrick Dumont Domingo Ao vivo Ao vivo Aqui no Sport por Sport Repito Patrick Dumont Eu era garoto Já vi ele no Chacrinha Você também via Vou nele no Silvio Santos No Chacrinha Então domingo Agora Oito e meia Patrick Dumont A gente volta já já É rapidinho Segura Estamos apresentando Esporte por Esporte O Manduca Tá no ar Oferecimento Braga Pneus Cuidando do seu carro Com muito carinho Rua Bittencourt 259 Em Santos Telefone 2102 0606 O Manduca Tá no ar Se segurar a cadeira Vem pra cá Vem a gente no sofá Vem pra já Quero ver você em casa Pode se vá O Manduca Tá no ar Aster Contabilidade Vanessa Bom dia Desde 1972 Servindo bem Para servir sempre Empresa com certificação De qualidade ISO 9001 e 2000 Prestação de serviços Acessoria fiscal Trabalhista E societária Especializada na área Do comércio exterior Atendimento personalizado E expresso Astro Contabilidade Tradição e confiabilidade Em servir Telefone 32354165 Acessoria Astro Contabilidade Tem tradição Tem qualidade E tem muita oferta Na rua João Caetano 57 No Campo Grande Venha conferir Santa Terezinha Santa Terezinha Supermercado Santa Terezinha Tem atendimento personalizado Com mais conforto e segurança Agora amplo estacionamento Para você fazer suas compras Com a maior tranquilidade Supermercado Santa Terezinha Tradição Qualidade E oferta Todo dia Supermercado Santa Terezinha Chegou em Santos A Renotec Uma das melhores Distribuidoras do Brasil Agora na Baixada Especializada em peças Automotivas Renault e Hyundai São mais de 5 mil itens Para veículos de passeio E transporte leve Preços acessíveis Imbatíveis Com produtos de qualidade Renotec Peça para veículos Renault e Hyundai Parcelamento em até 3 vezes sem juros Para as compras Acima de 150 reais No cartão de crédito Venha para a Renotec Rua Comendador Martins 94 Na Vila Matias Em Santos Telefone 32969803 Renotec Peça para veículos Renault e Hyundai Acesse Renotec Ponto com Ponto BR A família e os amigos Preferem o Bar do Toninho Pois o Jaime e o Tony Estão sempre preparados Para atendê-los Para comer um delicioso Bolinho de bacalhau Quem sabe um kiwi Ou um pastel A verdade É que o Bar do Toninho É um lugar para relaxar Jogar conversa fora Acompanhada Das mais deliciosas E caprichadas Porções de Santos Bar do Toninho Em dois endereços A domingo Especializado em paella espanhola Venha saborear nossa gastronomia E entre para a família Rua Armando Salles de Oliveira 172 Boqueirão em Santos Telefone 3235-1000 Sali e Pepe Restaurante e Pizzaria Ei, você aí Querendo tirar sua habilitação Mas preocupado com a infração Vem para a Autoescola Surf Que nós temos a solução Vem Sem dinheiro Sem crédito Sem problemas Carteira de motorista Sem entrada E sem consulta No SPC ou Serasa É só na Autoescola Surf E você ainda paga Em quatro vezes Sem juros Autoescola Surf Sua carta de motorista Está aqui Avenida Pinheiro Machado 460 Canal 1 Em Santos Telefone 3322-4183 Instituto Kleinpo De Oftomologia Experiência em oftalmo Pediatria Catarata Estrabismo E refrativa Clínica especializada Em crianças Com espaço Kids E profissionais Especializados Atendimento De pacientes De todas as idades Instituto Kleinpo De Oftomologia Porque ver É viver Avenida Pinheiro Machado 863 Em Santos Telefone 3219-4791 Pra viver feliz A gente precisa sorrir Sorrir Sorria de novo No centro odontológico do povo É o COP Clareamento, cirurgia Implante, autodontia O COP faz de tudo Pra que você sorria É o COP Centro odontológico do povo Em Santos João Pessoa 192 Vicente de Cavalho Tiago Ferreira 848 Cubatão 9 de abril 2419 E Praia Grande Vicente de Cavalho 594 E Rua Jaú 955 Voltamos a apresentar Esporte por Esporte O Manduca O Manduca está no ar Oferecimento Abrescas Para o seu evento Corporativo ou social Onde seu sonho Se torna realidade Ligue 3234-1300 O Manduca está no ar Se segurar a cadeira Vem pra cá Vem a gente no sofá Até pra já Quero ver você em casa Participar O Manduca está no ar São 11 horas e 34 minutos O Centro da Baixada Estamos ao vivo Voltamos aqui Para toda a costa Norte Suma da Norte Em nome de Braga Pneus Também para Astro Contabilidade Com a minha amiga Cris Tudo em comércio exterior Astro Contabilidade Fábio Você tem umas informações Que serão precisas Para hoje Na verdade até tem Armando O que acontece É que o Santos Agora está montando O elenco Para o ano que vem E já saíram A lista de dispensas Para esse ano Nilson vai embora Cuidado com isso daí Será? Antes de você falar Eu tenho que falar uma coisa aqui Bom é que alerte Quando eu dei a lista De dispensa anual No mês passado O senhor Modesto do Roma Fez uma nota oficial Me chamando de mentiroso Eu li Eu li essa nota Você leu essa nota Então vamos aguardar Eu sei que essa nota aí Hoje o Globo Esporte Também deu essa lista É a mesma lista Que eu dei no mês passado É claro que para eles Eu não sei porque Eu nem quero isso também O Santos nos pronunciou Mas comigo nos pronunciou Porque tudo que eu faço O Modesto se pronuncia Só para te falar Que ainda Só na semana que vem Nós vamos saber Se os jogadores Realmente vão sair Que é o Nilson O Erle Acho que é uma lista Até coerente Quem deu Certa, errada Coerente ou incoerente Pouco importa O negócio é o seguinte Ela é oriunda De que mesa De que mão Quem que deu Ou isso é profecia É presunção Não, não O Santos divulgou Na realidade Não é oficioso É oficial É isso? Isso sai de dentro do clube Sem medida do clube Alguma informação Ou você acha que é oficial Que os jogadores Não gostaram Não, não Pessoas dentro do clube O Santos nos pronunciou Oficialmente Ou informações Corridas dentro do clube Armando No futebol Tudo é oficiosa Até que em assinatura Ninguém assume nada É trabalho de reportagem Até porque você confia O que Armando? Nas informações oficiais Ou nas informações Que o jornalismo Acaba apurando Qual que você confia mais? Porque hoje em dia As oficiais Vou te falar Meu amigo Essas são muito Muito mais perigosas Do que as matérias Que tem de balão De ensaio Que sai de dentro do clube Até desculpe cortar O Fábio Só que Tem essa questão Ele tem a lista aí Falou os jogadores Foi o que eu dei no mês passado E o Modesto Me chamou de mentiroso Semana que vem Fábio Nós estaremos aqui Com a mesma lista Tá bom? E nós vamos ver Quem desses jogadores Ficou Nós vamos ver Quem é mentiroso Mais uma vez Porque quando eu falei Com o Robinho Embora Eu era mentiroso também Mas eu acho saudável Porque é uma lista coerente Pelo menos com o que a gente O que a gente não entendeu Até, Armando Foi o seguinte O porquê do Santos Ficar bravo Com uma lista Como disse o Fábio Totalmente coerente Pode falar Totalmente coerente Mas não dizem Que o Palmeiras Tem uma lista Onde está incluído O nome do Cleitão Xavier O que seria Totalmente coerente Não é coerente Não sei se é coerente O cara não joga Final de ano Como é Interna Boata Como é Boata como guerra Como é Eu tenho um ditado Eu não lembro Eu sei Mas eu não sei as palavras É Eu sei que ele tem Boata como tem Então no final de ano Sempre tem esses papos De lista Lista Pode ser que nenhum deles saia E não haja lista nenhuma Mas vê se nessa lista Que ele vai falar Se você acha Vê se você manteria Alguém daqui O Nilson Já foi discutido aqui O Erle Perdeu espaço Vai ter que voltar Para o clube de origem Chiquinho Perdeu espaço na lateral Tem gente melhor Que pediu passagem E tomou o lugar Acho que Com competência Leandro Diferenciado Que veio do Palmeiras Também não conseguiu Conquistar nem espaço Na reserva Entrou pouco O Marquinhos Não o Gabriel Marquinhos O outro eu sei Que as vezes Não é nem relacionado E o Valência Que até teve Lugar na titularidade Mas que Eu acho que Futebol ele não tem Essa é a lista Que me chamaram de mentiroso Exatamente Eu quero ver Quais desses jogadores Vão ficar Mas o Samir Você era mentiroso Agora a lista saiu Você não é mais pronto Obrigado Não a lista não saiu ainda Não saiu Por enquanto ainda eu sou Então desculpe E nas contratações Tem dois interesses Ronaldo Mendes Está no ABC de Natal Que até jogou Contra o Santos Ele era do Guarani Em 2012 Muito bom jogador É o Armando Eu vi também Eu vi também jogos dele Armando Parece ser bom Para o ABC Foi muito bom E é claro Esse aqui é o Olha muito bom jogador Vai lá no ABC Lá no ABC Aqui É DFG Muda tudo Isso vamos esperar Agora E esse jogador Mas vale a aposta Não pode trazer o Nilson Que marcou dois gols Era novo Esse aqui não pode trazer 23 anos 23 anos Vale a pena Vale a pena O jogador já está contratado Já está contratado Já está contratado Tem informação que já está tudo certo Ele vai iniciar A história dele no Santos No sub-23 primeiro Sim E eu acho que também Nessa mesma toada Vinha o Gregory Do São Carlos Aqui da 4ª divisão Eu acho que em alguns jogos Do São Carlos Ele é um volante Raçudo Que chega bem na frente Não assisti muitos jogos dele Mas foi o que deu para identificar Duvido que quem contratou Assistiu também Com todo respeito Eu acho que Será que não é coisa Porque os empresários O que eles vendem Compram Exato Mas eles vendem E os clubes compram Então Tem essa também Você confere Com a minha querida Juliana Vira Mais um lote de e-mails Top Games Agora aberta Das 10 da manhã Hasta las 10 De la noche Confira Top Games A top da baixada Boa noite Nós aqui da Top Games Preparamos algumas dicas Para você presentear Quem você ama Para bebê Temos a linha completa Da Fisher Price Que trabalha Coordenação Tato Visual Como este lindo cachorrinho Que vai ensinar As partes do corpo Letras Números E ainda canta musiquinha Temos também As bonecas Baby Alive Que vai desde o modelo Mais simples Até a mais completa Agora com uma grande inovação A comidinha é reutilizável Ela é feita de massinha E não podemos esquecer Da Barbie Uma boneca tão versátil Que consegue ser heroína Sereia E muito mais E os meninos Amam super heróis Não é mesmo? Esta figura de ação Tem quase 50 centímetros Você encontra também Modelos eletrônicos Acessórios E fantasias Onde vai transformar A sua brincadeira Em realidade Também é possível usar A imaginação com a linha Lego Você pode criar mundos Diferentes com o City E os Super Heroes E com este grande lançamento A Casa dos Simpsons Com 2.523 peças E para trazer mais emoção Para a garotada Temos a linha completa Da bandeirantes Bicicletas Motos elétricas Para meninos e meninas E este lindo carro smart Para levar o seu bebê Além de tudo isso Você encontra os principais lançamentos Em videogames Xbox One Wii U Playstation 4 E os portáteis Estamos em dois endereços Shopping Park Balneário Piso Terra E Boulevard Otton Feliciano Não esqueça de curtir Nossa página do Face Para ficar por dentro De todas as novidades Top Games A top da baixada Top Games Juleana Armando Humberto Da Ponta da Praia Ele pergunta Se existe a informação Se o Dorival Continua ou não Em 2016 Não sei se continua ou não O meu voto É que ele deve continuar O meu voto Tem que continuar Na minha opinião também Meu Deus Se demitirem A gente critica A atitude num jogo A atitude num momento A gente está aqui para analisar Mas no turno Na média o trabalho dele é ótimo Até porque O que ele fez Se ele salvasse o Santos Do rebaixamento Naquele momento Que estava a situação Já estaria positivo Ele fez muito mais Ele levou o Santos Na final da Copa do Brasil E ia brigar pelo G4 Quando ele assumiu o time No primeiro jogo Contra o Figueirense Na Vila Belmiro O Santos estava Na zona do rebaixamento Ele fez um excelente trabalho Levou o time Até a final da Copa do Brasil Eu tenho que ficar Até porque No final do ano passado A previsão era horrível Porque nós tínhamos um Anderson Que ninguém sabia se ia ficar Não ia Aí demora para demitir o Anderson Não demite Aí fica com o Anderson Depois demite o Anderson Quando o time estava bem Aí iam contratar o Dorival Não contrataram Colocaram o Marcelo Fernandes O Anderson nunca conseguiu Deixar o Santos bem Estava bem Era líder A campanha do Anderson Não teve diferença A chave dele Eram quatro chaves Armando A chave Você joga contra todos os outros O Santos está No mesmo geral Não joga contra os da própria chave Sim, são os mais fracos Os mais fracos Uma série de coisas O time do Anderson O aproveitamento Era igual o do Marcelo E onde é que está o Anderson agora? Armando O Anderson é péssimo de relacionamento É um profissional Que não deveria nem ter ficado Não estou defendendo o Anderson Só estou dizendo Que o trabalho do Anderson Dentro das coisas De resultado do time O time estava bem Só que ele É um cara que Não estava querendo Colocar o Gabriel para jogar Foi bem demitido Não estou criticando isso Não tinha nem que ir continuado Quando o Modesto assumiu Deveria ter agradecido Ver como fazer Para sentar com ele Mas o time não estava ruim Quando ele Ele não ia nem ser demitido Porque a arrogância dele É tão grande Que tiveram que demitir O Modesto chamou ele Para conversar Ele foi demitido Não, ele foi Só que ele foi tão arrogante Para conversar O Modesto O Modesto se viu Obrigado a demitir Não passava pela cabeça Do Modesto Demití-lo O Modesto chegou Que nem você aqui Se você chegar Acabou o programa Eu acho que o Modesto Queria demití-lo Naquele momento não O próprio Modesto falou isso Não, ia chamar atenção Só O Modesto chamou ele Para chamar atenção Em particular Quer dizer E demitiu ele Por excesso de verdade Ele chegou lá Não, que não sei o que Voltando a Dorival Tem que ficar Tem que ficar E isso não há dúvida Mas tem muito trabalho Para fazer O desempenho do Santos Fora de casa Não só de resultado Mas desempenho na bola É pífio Precisa treinar Precisa treinar E descobrir Quais são os efeitos Que o Santos Apresenta fora de casa Porque não é coincidência Não é coincidência De jogar fora de casa Contra a postura Porque aquilo que faz Dentro de casa Se você fizer fora O Santos de 2010 Do Dorival Ele tinha essa característica Ele dentro ou fora de casa Jogava do mesmo jeito Dentro ou fora do Alçatão Tanto assim Que dentro de casa Passou alguns sufocos E tomava alguns gols bobos até Porque ele jogava Do mesmo jeito sempre Mas a entrevista Dos jogos Um que Santos perde fora de casa Sempre Pois é É coincidência Acontece E não se dá um diagnóstico O que está acontecendo E o trabalho Eu acho que para ano que vem É esse É esse A forma de jogar É que tem que ser diferente Exatamente Já que tem o problema Tem que consertar Exato Vamos seguir com mais e-mails Aqui Em nome do Colégio Afonso Pena 73 anos Na educação Com a tradição E a credibilidade De sempre Lá com o professor Cláudio Colégio Afonso Pena Está com as matrículas Abertas Disponíveis para você Lá na tradicional Rua da Liberdade Número 630 E a partir de 2017 Na Manuel Tourinho 411 Membro do PA Programa de Escolas Associadas Unesco 2016 Unidade 2 Integral E semi-integral Com o professor Cláudio Colégio Afonso Pena 3227 1121 Vamos seguindo Mais e-mails Agora com a Massa Veneza Melhor Casa de Massas Da Baixada Centista E que fica exatamente No Supercentro Moqueirão Final de semana Agora sábado e domingo Está aí a oportunidade Para você pegar Sua massa Seu nhoque Seu ravioli Seu fuzile Seu espaguete Seu talharim Ou o seu doce preferido Lá com o Brás No Supercentro Moqueirão Loja 180 A campeoníssima Massas Veneza A melhor casa de massas Da Baixada Centista Armando Maurício do Gonzaguinho Ele pergunta É verdade que o David Brás Pode desfalcar o Santos No início do Paulistão E pergunta Qual lesão foi que ele teve É verdade Lesão de grau 3 Na coxa Esquerda 3 meses fora No mínimo Até um pouquinho mais Confirmei com o DM Do Santos hoje E pode sim Até ficar fora do Paulistão O pendão Descorro do Pubs Ele vai ter todo o mês de dezembro Vai ter todo o mês de janeiro Que o campeonato Começa dia 31 Então só aí já são dois meses Será que ele vai Mas são três recuperação Para ir voltar a trabalhar Nossa Mas não foi Pubs Armando Pubs Tudo que é Pubs O Pubs é uma das coisas mais sérias Eu vou dizer pra você Quando ele saiu Agora acontece o seguinte Uma coisa puxa a outra Por que o Gustavo Henrique Que vai ter o contrato terminado agora Final do ano Por que ele não renovou até agora? Porque ele não aceitou duas propostas que o Santos fez Aí é direito dele Direito também do Santos oferecer o que quer São negociações Armando Por enquanto não deu certo Tem que liberar logo Liberar logo Não para com isso Armando O Santos tem que renovar É um bom jogador É um bom jogador É um jogador com um jovem Futuro de seleção brasileira É um bom jogador É um investimento que vale a pena Porque vai dar lucro Armando está sem paciência Nenhum como dirigente Pois é Armando Não é isso É que está se falando Olha o Gustavo Henrique não renovou Eu tenho até um Meu amigo Amir Guerreiro Passou um WhatsApp aqui Dizendo isso Ou ele não renovou Ou o empresário Não renova Não renova Mas vai acontecer que nem o Thiago Maia Não renova Não renova Vai ficando sem time Sem clube Vai fechando janela Fechando janela Vamos devagar hein Mas também está esperando ver A realidade financeira do clube Não Armando Porque se o Santos é campeão Da Copa do Brasil E classifica no G4 A realidade financeira é muito diferente Então acho que ia pedir mais Agora a proposta Vai ter que se adequar A realidade do clube Para o que vem Também depende de quem está oferecendo Em algum outro lugar Qual é o time Em que condição Tudo é negociação Vamos ao vivo hein Em Dério Automóveis Dério, 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 Dério Duas lojas para você em São Vicente Dério Credibilidade de quem está no ramo Há mais de 35 anos Dério, Dério, Dério Automóveis Portanto, não se esqueça. Dério Automóveis, sinônimo de garantia, credibilidade de quem lida com isso há mais de 35 anos. Juliana. Armando, eu vou ler um e-mail aqui que chegaram pelo menos uns 5 e-mails com a mesma pergunta. Eu vou ler o do Jailson, do bairro do Embaré, como representando todas as outras. É verdade que o Robinho quer voltar para o Santos? Eu não aguento mais isso. Sabe quando você vai parar de responder sobre isso, Armando? Eu não aguento mais. Posso te falar? Tu vai parar de responder o dia que o Robinho encerrar a carreira. Não vai parar. Volta o cão a arrepender. Não vai parar com essa música. Não vai parar, Armando, porque eu vou falar, o Robinho vai ser diretor do Santos, o Robinho vai ser gerente do Santos, não vai parar. Você vai responder. Você é aquele com o do Máster? Exato, não vai parar nunca. Essa história do Mano vai parar quando encerrar a carreira, está furando. É que nem aquela lata de leite condensado, né? Que é uma delícia a lata de leite condensado. Aí tu fala assim, deixa eu fazer um furo aqui na lata. Aí tu faz um furo na lata de leite condensado, né? Aí tu... É uma delícia. Tu vai, vai, vai. Na metade da lata, tu não aguenta mais. Porque aquilo está totalmente enjoativo. Se for o Flavinho já é outra história. Pode tomar um litro de água que a outra metade não vai passar. É assim que eu vejo o problema do Robinho. Eu... Agora, se quiserem falar à vontade, podem falar o que quiserem, como quiserem, para quem quiserem. O Robinho tem um... A informação que eu tenho é que o Robinho, ele... A esposa dele está aqui, né, Armando? Com os três filhos, né? A vontade dele é voltar. Ele não é bobo. Só que aí o Santos vai ter que pagar um milhão por mês. Tem para pagar? Não tem. Quer pagar? Que pague. Aí vai de cada um. Agora o Santos faz de tudo. Vai pagar. Ele vai pedir um milhão, o Santos vai dar. É, até porque é uma forma de dar uma camada na torcida. O Robinho sempre foi uma moeda de troca para a torcida. E ele tem um mérito que ele vem e muito comumente resolve, né? Ele é um cara que tem uma estrela grande, fez aquele gol de letra contra o Rogério Ceni quando voltou, e isso para a torcida pesa. Mas eu também acho que é um retrocesso administrativo. Talvez não no campo, porque para a Paulista, por exemplo, ele resolve. A gente sabe que ele chega no campo... Não, até no brasileiro, Fábio, é tecnicamente o Robinho no futebol brasileiro hoje... O brasileiro não é bom, né, Vônio? Ele não é bom, né, Vônio? Porque ele gosta daquele tiro... O Robinho joga quando quer. Sim. O brasileiro torra a paciência dele. Sim, mas ele mesmo assim ele joga ainda. Uma Copa do Brasil, ele é jogado... É, mas mesmo no brasileiro, mesmo no brasileiro, ele é um jogador que é diferente da maioria do futebol brasileiro, então ele ainda é muito útil. O problema todo é esse que você falou. Financeiramente, o Santos, ao não renovar com o Robinho, ao ter tido essa proposta milionária da China, o Santos resolveu um problema. Porque se o Santos não paga o que ele pede e depois não ganha as coisas lá na frente, vamos dizer, tá vendo? Não ficaram com o Robinho. A partir do momento que o Robinho foi embora, você se livrou do problema, Armando. Porque, ah, o Robinho foi embora. E vale lembrar também, pessoal, que... Como que você vai fazer para pagar um milhão para ele? A saída do Robinho abriu espaço para o Gabriel, o Gabigol melhorar, para o Marquinhos e o Gabriel também ter espaço no time, então a gente tem que pensar que é uma vaga que a gente tira de um moleque, entendeu? Sobre o Robinho, algo mais? Não, acho que não. Já deu, né? Esgotado isso. Então, Juliana Vieira, vamos lá, Ju. Armando, nós temos um e-mail aqui do Carlos Diego, da Esplanada dos Barreiros de São Vicente, ele pergunta se já tem informação de qual o time que vai jogar no final de semana, se vai ser time titular, reserva. Eu não sei, eu colocaria o time titular. De castigo, né? De castigo. Eu colocaria. Para aprender. E esse jogo, tem tanto conselheiro que bate palma quando a gente fala que o jogo em São Paulo, né? Por que ele não leva esse jogo para São Paulo, o Atlético? Isso era um bom jogo para São Paulo. Ah, mas não vale nada. Pô, mas tem que ser aqui, pode ser isso. Se valesse, então ela lá. Se valesse algo, era lá. Sabe, é aquele negócio que eu posso ter jeito de bobo, cara de bobo, andar de bobo, jeito de bobo. Eu não sou bobo. Entendeste? Então, porque bate palma. Esses que querem que o Santos jogue em São Paulo, no Pacaembu, são aqueles mesmos que ficam olhando assim no relógio a toda hora, quando estão na reunião do Conselho Deliberativo do Santos. Ficam toda hora. Mas por que tanto olhos no relógio? É que vai fechar a imigrante, ou vai abrir, sei lá, vai fechar ou vai... Eles estão preocupados com a estrada. Você fala inglês? Fala, irmão. Então, que pena, porque eu não falo, senão eu conversaria muito. Eu falo, irmão. É inglês. Vamos lá, mais uma, Juliana. O Rafael, do bairro da Aparecida, ele pergunta, vocês não acham que o Santos vai mal fora de casa, porque ele não tem força física para marcar o adversário? Em casa, ele não sofre tanto, pois os times jogam na retranca e não exige que o pessoal da frente volte tanto para defender. Engraçado é que na Copa do Brasil o Santos teve muita força física, né? Como é que na Copa do Brasil teve? É a questão da postura de jogo. Ganha do São Paulo fora, ganha do Corinthians fora, ganha do Figueirense fora. Isso na Copa do Brasil. Agora, o Campeonato Brasileiro não ganha. Pô, aí falta força física. Tem força física para o campeonato e não tem força física para o campeonato. A média da faixa etária do time é baixíssima, né? Se a molecada não conseguir superar o adversário na vontade e no físico, vai superar em quê, né? Isso aí que o Bil falou me faz lembrar outra coisa, né, mano? Faltando três jogos. Faltando? Não, aí começa a poupar jogadores. Aí eu te pergunto, tudo jovem, 20 anos, 19, você tirar o Ricardo Oliveira e o Renato, sempre precisa poupar alguém. Tudo molecada, não dá para aguentar mais três jogos e garantir a vaga. Então, essa estratégia final é complicada. Tinha que ter jogado tudo nos jogos contra o Curitiba e contra o Vasco. E também contra o Flamengo. Eu não vou esquecer aquele zero a zero fatídico. Foi fatídico, mas não foi fatal. Exatamente. Por quê? Porque haviam ainda mais seis pontos a serem disputados. Mais nove pontos, né, com os de domingo agora. E atropelaria. Você pega a classificação atual. Pega a classificação atual. E vamos supor, hipoteticamente, que o Santos houvesse ganho do Curitiba no Paraná, que foi um jogo com portões fechados, sem público, e um jogo contra o desesperado e medíocre Vasco. Vamos supor que tivesse ganho esses dois jogos em que o Santos entrou com o time em reserva. Seriam seis pontos, hipoteticamente. Coloca seis pontos aí no Santos. Até quanto Santos iria se meter? Se botar? O Santos está a quatro pontos do São Paulo. Então, se coloca seis, estaria no G4. Estaria no G4. Então, não adianta culpar aquela partida contra o Flamengo e o gramado contra o Flamengo, porque depois disso vieram os jogos contra o Vasco, perdão, contra o Curitiba e contra o Vasco. O Santos perdeu. Então, se tivesse ganho os dois, você compute seis pontos na pontuação ativa do Santos, você vai ver que ele estaria no G4. Então, estratégia errada, né? O Dorival Júnior foi teimoso. Aliás, ele foi tão teimoso, o Dorival Júnior, que é um grande técnico e que é um grande caráter, né? Mas ele foi tão teimoso, tão teimoso, que naquela partida em que o Nilsson perdeu o gol, com todo respeito ao Nilsson, o Nilsson é um bom jogador, não vou aqui tripudiá-lo, não, absolutamente. É um bom jogador. Mas aquela perda daquele gol arrebentou com qualquer estigma positivo, com qualquer orgasmo. O efeito psicológico daquele chute para fora foi devastador. Não podia nem ter sido relacionado para o jogo seguinte. Pois bem, o que ele fez? O que ele fez? Pega o Nilsson, aquece o Nilsson e entrar no lugar do Ricardo Oliveira. Só não entrou porque o Thiago Maia machucou. O Ricardo Oliveira jogou bem? Não, não estava jogando bem. Mas é um jogador que você não pode tirar, porque a qualquer momento... E fez o gol. Fez o gol. Tanto é verdade... Não ia fazer esse gol, não ia falar? Que ele fez o gol. O Nilsson faria aquele gol, será? Outra coisa. A experiência para o pênalti, que ele bateu muito bem, muito embora houvesse perdido alguns, mas nesse de quarta-feira ele bateu muito bem. Conclusão. O erro foi esse, não. O que eu falei da teimosia. Não, vou botar o Nilsson. Quem sabe ele mete um gol e eu vou provar para todo mundo... Estou certo. ...que eu estava certo, que ele perdeu o gol, que estava todo mundo errado. Não adianta. Nós viemos avisando aqui. Eu falei em vários programas. Não adianta meter time em reserva. Você sabe por quê? Você coloca o time em reserva e você... Afeta o... Não, não, afeta sabe quem que afeta? O adversário. O adversário sabe que tu vem com... Pô, o Curitiba sabe. Está com a corda no pescoço. E o Santos vem com 10 reservas? Só vem com o goleiro? Sem torcida, Armando. E sem torcida? Sem torcida. Sem torcida. O Santos não tinha necessidade ali. Tu acha que o jogador de bola no hotel, não lê jornal, não vê Facebook, não sabe quem vai jogar, quem não vai jogar, se é reserva, se é titular, quantos cartões tem, ele não está a par de tudo? Está. Ele está... Então, é emocional. É emocional. É psicológico o efeito que teve no Curitiba e no próprio Vasco, que partiram para cima do Santos como quem parte para cima de um prato de comida depois de três dias de faquilo. Entendeu? E a pergunta, Armando, do telespectador, sobre essa discussão toda nossa, foi sobre a questão física do Santos, né? E na cidade aqui, você sabe, né, Armando, hoje no clube existe a turma do Celso e a turma do Carli. Então, é assim, ninguém analisa quem é melhor profissional, analisa uma amizade. Esse é o problema. Por isso que o presidente Marcelo Teixeira veio aqui ontem, eu vi uma parte da entrevista e a cada dia ele cresce no meu conceito. Ele não veio aqui ontem fazer política, não. Porque ele analisou bem a questão, criticou a atual diretoria. Porque o que eu vejo hoje, Armando, que me desanimou com o futebol, com tudo... Ele criticou algumas coisas. Algumas coisas, eu não concordo e eu não consigo mais pôr emoção, eu não tenho mais nada com o futebol, por causa disso. Porque essa coisa é o Amos Santos, o que eu vejo hoje é muita política, que ninguém é Amos Santos, nada. Ontem ele veio aqui e falou que tinha que falar. Errou no planejamento, poderia ter se... O presidente poderia sim ter opinado na questão de poupar os jogadores em Curitiba ou não. Então, e aí a gente vê na cidade, cada um gosta do Carlito, mas cedo porque é amigo. Os outros é o Celso. Então, mas vamos analisar quem é melhor. Ninguém analisa isso mais. É tudo questão de política hoje em dia. Estamos ao vivo em nome de Ícaro Alumínio, no segmento de Aluminados. O Luizinho, lá no Ícaro Alumínio em São Vicente, tem tudo em matéria de Aluminados. Por exemplo, calhas, bobinas, escadas de alumínio, chapas de alumínio e ainda uma grande variedade em produtos nesse segmento. Você pode pedir uma visita na sua própria firma, na sua própria fábrica e a Ícaro vai até você. E a entrega de Paradia Cajadi, rua Teófilo Fraile, número 41, lá no Beira Mar, em São Vicente. Telefone 3468, 6048 e 3568, 1958. Ícaro Alumínio. Bem, olha só, sexta-feira, sexta-feira, meia-noite, traz aquela vela para mim, faça favor. Faz a intervalinha, voltamos já já. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Top Games, a top top da baixada, em dois endereços. Rua Otton Feliciano 20, no Boulevard e Shopping Parque Balneário Piso Térreo. O Manduca tá no ar. Se você procura o local ideal para deixar seu carro sempre em perfeitas condições, já encontrou. A Oficina Baobá é a melhor solução em mecânica, funilaria e pintura, especializada em veículos nacionais e importados. Segurança, qualidade e sempre o melhor preço. Seu carro sairá como zero. Serviços Automotivos Baobá. Ligue 3 2 2 1 4 8 9 9 ou 3 3 2 1 7 3 7 8. Sali e Pepe, restaurante e pizzaria. Podemos dizer que é um dos melhores da região. Temos qualidade, bom gosto e tradição. De pai e mãe para filho, de pai e mãe para filho, para toda a família. Sali e Pepe, restaurante e pizzaria. Almoço por quilo, de terça a domingo. Especializado em paella espanhola. Venha saborear nossa gastronomia e entre para a família. Rua Armando Salles de Oliveira, 172 Boqueirão, em Santos. Telefone 3235-1000. Sali e Pepe, restaurante e pizzaria. Estudar na Casa Branca é mais do que aprender. É como estar em outros países. Casa Branca Idiomas. Acesse e conheça. Um hospital de tradição e competência. Atende a mais de 50 especialidades médicas. Conta com tecnologia de ponta, laboratório de análises clínicas, centro cirúrgico e pronto-socorro 24 horas. Com os melhores profissionais da região. É referência nacional em tratamento oncológico. Seu ambulatório é sinônimo de conforto e ótimo atendimento. Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficência. Hospital de todos os planos. Churrasco Alassio Osvaldo. Pizza meio Juliana, meio Roberto. Sanduíche da Marina. A receita da sua felicidade está no San Bernardino Residence. O primeiro com terraço bistrô. Espaço conforto a uma quadra da praia. E com um ingrediente especial. O lazer a lama cuco. Venha conhecer o San Bernardino no canal 2 a uma quadra da praia. Traga a família para o prédio mais gostoso de Santos com terraço bistrô. Restaurante Acrópole. É tradicional e gastronômico desde 1982. Especializado em frutos do mar e paella. Com o Festival do Camarão com 12 tipos de pratos. A preço único para duas pessoas. 62 tipos de pizzas. E vale a sugestão do chefe. Quer comodidade? Ligue e peça. 3237-3609. Restaurante Acrópole. Avenida Pinheiro Machado, 1008. No José Menino, em Santos. Está de volta na Santa Cecília TV. O programa Aquecendo os Tamborins. Todos os bastidores e informações das escolas de samba de Santos e região. Entrevistas de todo o universo do Carnaval 2016. No Aquecendo os Tamborins. Sábados, 4h30 da tarde. Com reapresentação aos domingos no mesmo horário. Aquecendo os Tamborins. Na Santa Cecília TV. A TV que não para de crescer. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca está no ar. Oferecimento Renotec. Peça para veículos Renault e Hyundai. Rua Comendador Martins, 94, na Vila Matias, em Santos. Telefone 3296-9803. O Manduca está no ar. Se segura a cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, vem pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca está no ar. Pronto, nós já estamos de volta. Meia-noite e seis minutos. A minha querida Juliana Vieira, jornalista que tem esse contato direto com o telespectador. Vamos lá então. Só lembrando mais uma vez que domingo que vem, portanto depois da manhã, presença do cantor internacional Patrick Dumont. Domingo aqui. Um show realmente ao vivo, hein? Patrick Dumont. Vamos lá, Juliana. O Renato Dumacuco pergunta se o Santos tem jogador emprestado que está para voltar para a próxima temporada. Tem um centroavante aí. Um camisa 9. Juntos gols, fazia. Grande Leandro Damião. Essa temporada fez 18 gols. Tem um camisa 9 aí. Stefano Yuri. Não. Esse aí tem mesmo Santos, mas estou falando de outro. Diego Cardoso. Tem outro. Diego Cardoso e Leandro Damião. O que veio de bonde. E virou um bonde. Veja o que aconteceu, você não vai dizer para mim no final do programa, no penúltimo bloco, que o Leandro Damião se reapresenta agora ao Santos. O Leandro Damião pertence a quem? Hoje, na visão de quem? Aí eu te faço outra pergunta. O Leandro Damião pertence a quem? Na visão de quem? Na visão do Santos. Na CBF. Pertence ao Santos. Na CBF também. Para ele, ele acha que ele está livre. Para a CBF, como é que funciona? Então, mas a CBF considera o quê? A CBF considera, até se esgotar os recursos, o direito é do Santos. Até se esgotar. E a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar. Então, até que isso se resolva, hoje, ele, teoricamente, tem que vir para o Santos. Claro que o Santos pode emprestá-lo de novo, sem que ele venha para cá. Se você fala com o Vinícius Prats, que é o representante dele, eles creem que não tem vínculo, né? Que não tem vínculo, né? Ele sabe que... É como me disse o doutor Tremura dentro do elevador. Falei assim, Armani, quem fez a transação devia pagar por ela. Foi um absurdo que fizeram com o Santos. Essa compra do Leandro Damião... Não quero voltar a esse tema, acho até um tema superado. Como ele está para se reapresentar ao Santos, na mesma proporção que o Pato está para se reapresentar para o Corinthians, é um caso similar. Não, diferente... Não, pera um pouquinho. O Pato, já que eu toquei no assunto, o Pato tem contrato com o Corinthians até... Vou explicar bem direitinho. O Pato tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2016. Então, até o final... Ele é todo do Corinthians, até o final do ano. Basta o Corinthians dizer, não, o vento, e acabou. Ele fica no Corinthians até o final do ano. Muito bem. Acontece o seguinte. Acontece que o Pato ganha 800 mil reais por mês. Na minha conta de cabeça, dá 9 milhões e 600 mil reais por ano. É isso mesmo. De cabeça está certo. 9 milhões e 600 mil... Só multiplica 800 por 12, acabou. Sabe que o Corinthians vai pagar 9 milhões e 600 mil reais para ficar com o Pato, sem poder vendê-lo? Porque o Pato, se quiser agora em julho, julho, ele assina um pré-contrato com qualquer clube. Você vai dizer assim... Não, mas pera um pouquinho. Eu posso vendê-lo na janela do meio de ano. O Pato vai dizer assim... Não... Meio de ano vocês vão me vender? Não... Meio do ano não vai vender... Vou ficar aqui até o fim do ano e pegar o Pato na minha mão. Pô, o Pato não está tendo advogado ali em cima dele. Então, se o Corinthians acha que pode negociar o Pato, na janela do meio do ano, está equivocado. Porque o Pato vai dizer... Não, não. Não vai fazer negócio comigo. Agora eu fico mais seis meses? Porque eu fico com o meu passe. E o dinheiro é todo meu. Então, esse é o problema do Pato. No problema do Leandro Nehmeu, é um pouco diferenciado. Que é até 2017 ou 2018, né, o contrato, né? É, porque além de ser mais longo... Armando, inclusive tem uma comissão do Santos que vai, para a semana que vem, se tal, aparecer sobre essa própria transação, né, entre Leandro Damião, Dói e Santos, porque está investigando irregularidade para ver o que aconteceu nessa transação. Ninguém sabe. Eu estou esperando esse parecer aparecer. Faz um tempo já, mas parece que sai semana que vem. Mas o conselho, o conselho deliberativo do Santos, tem que tomar uma tida. Já falei isso aqui. Não adianta chegar lá para plentear, joga em São Paulo. Senão vai pecar por omissão. Vai pecar por omissão. Tem que chamar... E olha, não é só chamar diretoria, não. Tem que chamar o presidente do conselho deliberativo. Da época. Da época. Seu Paulo Schiff. Ele tem que comparecer lá. Até porque ele dizia que estava tudo certo. É. Era bom negócio. É. Ele que não veio com aquela história do Rodrigo Tabata, quer querer comparar o Valdir Soriano... Rodrigo Tabata... O conselho deliberativo de 2010 do Santos analisou o caso e viu que o Santos foi uma vítima do negócio. Mas, coitado, mas, coitado, como o presidente do conselho era mal informado na época. Hoje, mal informado é, quer dizer, continua a mesma coisa. Ele não sabia que o Norberto Moreira já tinha ido lá no Santos, levou toda a papelada da transação para o Luiz Álvaro ver. O Luiz Álvaro já disse isso no conselho. Está gravado lá. Se não está gravado, deve estar no... Como é que chama? Na ata. Na ata. Eu ia falar na súbula. Na ata. Está tudo lá. Mas ele volta com esse assunto. Então, ele, que foi o pior presidente do conselho deliberativo, mas não teve um pior que ele. Desde o tempo do Tarquinio para cá, eu conheci todos. Foi o primeiro a barragem jornalista. É, é, é. Ele tem que responder também. O senhor, o senhor é conivente. Porque a omissão é conivência. Então, ele tem que continuar dizendo o que ele disse aqui. Não, talvez tenha sido um bom negócio. Como um bom? Um bom negócio para quem? Não para o Santos. Para ele, para o Leandro Damião. Para o Inter. Ou para o Inter, que eu não sabe. Eu volto já, já. É rapidinho. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca está no ar. Oferecimento a Brescas. Para o seu evento corporativo ou social. Onde seu sonho se torna realidade. Ligue 3234-1300. O Manduca está no ar. Se segura a cadeira, vem para cá. Se a gente no sofá. É para já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca está no ar. Um novo conceito chegou. Sasmã Light & Decor. Modernidade, sofisticação e design. Iluminação, revestimento, papel de parede, metais, louças e os mais diversos produtos de decoração. Venha nos visitar. Venha nos visitar. Traga seu projeto. Sasmã Light & Decor. Essa chegou para ficar. Rua Alexandre Martins 71, aparecida em Santos. Telefone 3286-2300. Autoposto Leão Vip. Loja de conveniência completa. Autoposto Leão Vip. Lava rápido de fino trato. Autoposto Leão Vip. Troca de óleo eficiente. Qualidade aprovada. Autoposto Leão Vip. Tranquilidade garantida. Autoposto Leão Vip. Produtos e serviços em um só endereço. Avenida Valdemar Leão 281. Posto Ipiranga na entrada do túnel. Telefone 3224-7323. Pensou em trocar o óleo do seu carro? Leve na Pantera. Lá você encontra lubrificantes nacionais e importados de todas as marcas. Além de filtros de óleo e filtros de ar dos melhores fabricantes. Venha para Pantera. A troca de óleo da galera. São muitos anos de tradição e referência atendendo no mesmo lugar. Pantera. A troca de óleo da galera. Rua Carvalho de Mendonça, 446, Vila Delmiro, em Santos. Não brinque com fogo, que é pra não se queimar. Se proteja direito, pro fogo não se alastrar. Acerte na marca do fornecedor. Baluarte é sinônimo de extintor. Baluarte na loja, na empresa, no AP. Extintor Baluarte protege você. Acerte na marca do fornecedor. Baluarte é sinônimo de extintor. Baluarte e extintores. Ligue 3352-2500. Para quem deseja viajar de férias ou a trabalho, a Stamfer Viagens e Turismo dispõe de experiência e competência para realizar sua viagem com a maior tranquilidade. Passagens aéreas e pacote de viagens com guias locais para qualquer lugar do Brasil e do mundo. Venha nos fazer uma visita e planejamos a viagem dos seus sonhos. Stamfer Viagens e Turismo. Qualidade no atendimento que inspira confiança. Você tem um sonho de viajar? Não deixe de nos consultar. A Stamfer Viagens e Turismo realiza qualquer sonho. Vem com a gente. Desde 1992, a Arquimar Marmoraria oferece grande variedade de pedras para revestimento, como mármores, granitos, silestone e quartzos. Além de investir nas máquinas mais sofisticadas do mercado, conta com profissionais especializados, garantindo qualidade no atendimento, nos serviços e na pontualidade na entrega. Arquimar Marmoraria. Rua Xavier Pinheiro, 193, na Vila Matias, em Santos. Fone Fax 3235-6948. Está de volta na Santa Cecília TV, o programa Aquecendo os Tamborins. Todos os bastidores, informações das escolas de samba de Santos e região. Entrevistas de todo o universo do Carnaval 2016, no Aquecendo os Tamborins. Sábados, 4h30 da tarde, com reapresentação aos domingos no mesmo horário. Aquecendo os Tamborins, na Santa Cecília TV. A TV que não para de crescer. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca está no ar. Oferecimento Top Games, a Top Top da Baixada. Em dois endereços. Rua Otton Feliciano 20, no Boulevard. E Shopping Parque Balneário Piso Térreo. O Manduca está no ar. Se segura a cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, vem pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca está no ar. E esse bloco aqui vai por conta do Centro Automotivo Voyage, para poder lidar com o seu automóvel. Contando e conectado com as principais seguradoras do país, o Centro Automotivo Voyage lida com o seu carro, seja ele nacional ou importado. Senador Feijó a 523 com o meu amigo Carlão, que lhe é jogador de basquete. Meia-noite, 17. O Vônei Lima tem umas informações, até pro pessoal que joga basquete lá do Centro Automotivo Voyage. Vônei, a respeito de uma promoção da SEMES, né, Vônei? É, irmão, amanhã é uma ação muito legal, né, o Festival de Esportes de Praia vai acontecer na Praia do Gonzaga, ali em frente à Concha Cusca. Estava cheio de perua hoje por ali, um pouco? É, porque já estão montando as quadras. Todos os esportes que a Secretaria de Esportes oferece para a população, amanhã vão estar concentrados num lugar só. Então vão ser montados 10 quadras, pra você vai ter lá aula de beat tênis, de futebol, de vôlei de praia, de tênis, de tamborel. Não, não, os esportes... Mas como vai jogar tênis na praia? É, que nem você joga tamborel. É tamborel. Sim, mas o tênis também, né, a batida joga também. Não tem o saibro, né? Isso. Quase, né, quase isso. E tem um detalhe, Armando, quem nunca jogou vai poder jogar também, porque vão ter professores lá pra orientar. Fora isso daí, vai ter também as atividades do tamborel, o tamborel tradicional vai ser jogado também, o frescobol, e ginástica na praia, o Projeto Ange, e na água também teremos a canoa havaiana, o stand-up e também o surf. Então, todas as atividades... O que é stand-up? O stand-up é aquela prancha que você tem... Ah, pensei que é aquele comediante que fica... Também é. Também, na praia. Na praia é uma vó. Desculpe. Então, essa ação vai das 10 da manhã até as 5 da tarde, então, na Praia do Gonzaga. Mais uma promoção da Prefeitura Municipal de Santos, né, e da Secretaria... De Esportes. É do grande Sidão, né? Isso. Sidão. Tu viu o Sidão Jogava Olho? Tu não viu, né? Vi, vi. Puta. Na televisão, né? Era pequenininho, mas assistiu o Sidão Jogava Olho. Era pequenininho. Era pequenininho. Era pequenininho. Era pequenininho. Já eras bem grandinho. Meia-noite, 19h, em nome de A Espetaria, o seu novo point, point da juventude, o seu ponto de encontro, todo final de tarde. A Espetaria fica na Oswaldo Coca, número 155, lá com o Edu e com o Tiago, telefone 9740-530-60. A Espetaria, toda segunda e terça, o Rodízio de Espetinho. Toda quarta e quinta, tem o Chope dobrado. Além do ambiente gostoso, pay per view, assista o seu time de coração. A Espetaria, Oswaldo Coca, na Mê, 155, ali no Boqueirão. Alguns falam a parecida, outros falam até em balé. Meia-noite, 21h, simbora, Juliana. Armando Lucas, do Marapé, ele fala um pouco sobre essa quarta vaga aí que está sobrando da Libertadores. Quem vocês acreditam que vai ficar com a vaga, São Paulo ou Internacional? Eu acho que o São Paulo depende de dois clubes, depende dele e dele. Eu acho que da São Paulo. Por esse motivo, porque agora o problema do São Paulo, o problema do São Paulo, é que ele pega um Goiás lá no Serra Dourada, que ainda respira. Não, precisa não ganhar, né, irmão? Se pegasse um Goiás morto, um Goiás defunto, ele, São Paulo, ia lá, deitava e rolar. Mas não, o Goiás tenta ganhar, espera que os catarinenses, Havaí, no caso, não ganhe do Corinthians, que o Figueirense, no caso, não ganhe do Fluminense, e que o Vasco não ganhe do Curitiba. Ora, não vejo nada do mundo que esses três resultados possam acontecer. Dá para você até do Vasco escapar? Dá para acontecer. Seja como for, o São Paulo pega um time vivo. Mas o São Paulo também é um time que há um tempo já, quando a gente acha que ele vai, ele fica, ou não, se acha que ele vai ficar, ele vai. É uma coisa que... O São Paulo é um time diferente. É um time inconstante, Armando. Mas se o Inter também não ganhar, o São Paulo assim mesmo não se fica. Isso, mas assim, o Inter vai pegar um time morto, como diz o Armando, o Cruzeiro. Não, o Goiás ainda... O Cruzeiro ainda... Agora, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Você sabe que quem for o quinto colocado tem uma vaga para a Sul-Americana, não é isso? Garantida. Não, a Sul-Americana todo mundo vai. É, todo mundo para baixo vai. Não, mas os que forem eliminados da Sul-Americana não vão jogar com aqueles que ficaram, com aqueles que... Eu estou um pouco confuso, mas eu acho que... Não, a vaga da Sul-Americana, todos eles têm direito, só que só vão disputar quem for eliminado da... ... ... Obrigado.